Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7, não é brincadeira Olá, meus peixes! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha esse ó, ó, que machinha aqui, que bonitinho, da espécie Poodles Lovers, Poodles Lovers, rabugento, dono das coisas Ó, como eu te amo Ó, como eu te amo Ó, como eu te amo Vamos dançar outra vez Ó, como eu te amo Ó, como eu te amo Ai, que lindo! Galera, hoje a Paula vai pro... Caraca, viajou todo mundo, mano. O quintal está vazio Não é, filha O quintal está vazio, né? Mamãe viajou, vovó Tem ninguém, moleque Hoje é aniversário de uma amiga da minha mãe Lá em Rio das Ostras Rio das Ostras, pra quem não sabe, é tipo Rio das Ostras Lugar de praia e tudo mais Ela é bem longe daqui É tipo uma hora e pouca de carro Aí foi Manuela, foi Vênus Foi Roseli Minha mãe, foi todo mundo de carro pra lá A gente vai comemorar lá A gente vai comemorar lá e voltam amanhã E hoje a Paola, ela vai no show da Marília Mendonça Hoje a noite ela vai no show da Marília Mendonça Eu tô aqui, eu vou ficar sozinho É legal, né? Ficar sozinho em casa, eu gosto E o Livinho tá no... Livinho tá no House Hill Livinho canta bem, né? Tudo de bom Foi, foi, foi ele As barbas do profeta Hoje a noite aqui só dos cueca As respectivas namoradas Tão no show da Marília Mendonça E os namorados e esposos, maridos daqui Menos ele, né? Que não tem namorado Menos você, né, Gugu? Aí tão me fazendo enquanto as mulheres estão Enquanto as mulheres estão no show da Marília Mendonça Enquanto as mulheres estão no show da Marília Mendonça É até a torcida fora de cantar no stand Jogaram o filho, beberam cerveja Coisa de homem, né? Ah, meu Deus do céu Aí eu consegui Olha lá, olha lá Vai, 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 vai A pressão é grande Valendo a liderança Valendo a liderança Valendo a liderança do campeonato Nossa, eu queimei meu dedo no carvão Eu vou demônio Vai, 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 vai Valendo meu coração Nossa, você aqui é muito vagabundo Fala, meus peixes Quanto tempo que vocês não veem A gente aqui dentro dessa loja Caraca, maluco Eu lembro quando a gente estava Eu lembro quando a gente estava para casar Ai, que luz boa Se a Manuela estivesse aqui, ela já ia querer tirar uma celda Quanto tempo A gente comprou um monte de coisa para a nossa casa Na época que a gente estava para casar A gente comprou um monte de coisa aqui 16 anos E aí, como é que foi o show da Marília Mendonça? Foi bom Só que ela começou muito tarde E eu sou muito velhota E eu não aguentava mais minhas pernas Então a Lois está assumindo que é velhota Um pouco Não aguenta mais as baladas Como antes Como antes não Eu fiquei com os meninos Quando começou o meu funk, eu rapidinho Rasgou até a bunda Mô, não era para contar isso Era, era para contar Tu tem que mostrar o teu vestido rasgado Ela foi rebolar assim Rasgou o vestido atrás Sabe o pior Eu não vi Na hora que eu saí Que eu estava esperando o Uber Do lado de fora Amiga, tu rasgou o vestido Ah, para, está mentindo Quando eu fiz assim Meu Rasgou a bunda Rasgou a bunda Que isso, amor Ai, que bacana Isso aí, o que que é? Luminado Ah, tá Ah, tá, pô Está aqui aceso na nossa cara E a gente não viu Bacana, né? Baneiro, cara Nossa Deve ser Mais caras A gente veio aqui no shopping hoje Hoje é domingo A gente veio comprar uma lâmpada Para a nossa sala Que queimou Viemos buscar a piscina Que a Paula comprou Pelo verão Está chegando Eu adiantei É Porque deixar para comprar piscina No verão não rola Porque aquela nossa lá Aquela nossa piscina Que vocês já viram Ela é muito grande Aí não dá para botar Na nossa varanda Só tem que Aí tem que ficar botando No quintal da minha mãe Mas no quintal da minha mãe é ruim Porque tem que ficar prendendo cachorro Senão eles podem pular na piscina A Sara é fogo Ela adora entrar na piscina Como é que eu sei Que isso aqui é 7, 10, 11 e 20, papai? Tem alguma coisa escrita atrás Então lê aqui para mim Está lendo? Está me ajudando? Eu estou filmando Me ajuda aqui Ah, vê aí Você enxerga melhor que eu Ué, a questão não é enxergar É sim A questão não é De 100 a 240 volts, né? Serve os dois É igual lá de casa? Não, então eu quero branca E essa aqui é a luz Luz fria Branca Branca Mas eu quero saber se é 110 Vai lá perguntar Olha Um belo bife Ah, moleque Começamos o vídeo hoje Muito animado, galera Muito animado E já se inscreve aí no canal Para você não perder mais nada Esse canal aqui é o VDC O canal que a gente filma O nosso dia a dia Filmamos os nossos momentos Festas Viagens Baladas Conversa com os amigos Reuniões Família Bebês engraçados Cachorros engraçados Seja muito bem-vindo Aqui ao VDC E hoje a gente já começa O vídeo Passando esse bife aqui Maravilhoso Hum Que aqui a gente se vira Também na cozinha, moleque Quem gosta, hein? Bife com batata frita Bifezinho Batata frita Arroz quentinho Uou Sempre eu comendo Na frente de vocês Sempre eu comendo Na frente de vocês Começamos o vídeo Hoje aqui comendo Porque eu quis Começar o vídeo assim Tá ligado? Só que é difícil Fritar bife Filmando Opa Eu gosto desse Bem passadinho Hum Bem passadinho A gente dá uma virada aqui Para fritar embaixo Fritar do outro lado Certo Nossa batatinha aqui Quase pronta Nossa arrozinho também Já tá pronto Hoje eu tô começando O vídeo numa quinta-feira Deixa eu abaixar o todo aqui E tampar um pouco Eu gosto disso Bem passada Hoje estamos começando O vídeo aqui Numa quinta-feira E aí Como é que vocês estão Meus queridos Como é que vocês estão Vocês estão bem? Me conta aí nos comentários Olha Luan Hoje eu não tô muito legal Porque aconteceu isso Que eu vou ouvir você Eu vou passar e vou responder O seu comentário Beleza? Comenta aí Comenta no vídeo Comentário É muito importante Para Mostrar que você Tá aqui vendo o vídeo Cara Então comenta aí Certo? Comenta aí Comenta aí agora Comenta agora Luan Tô comentando agora Comenta Só não fica comentando Primeiro é comentar Segundo é comentar E esses comentários aí Vão pra caixa de spam É Então é isso Pessoal Opa Quase que eu queimei Memo Acho que minha batata Já está pronta Vamos tirar a batata Aqui no bagulho Cozinhando com Maravilha Vamos lá Deixa eu tirar minha batata Aqui Vou apagar o bicho Aqui também Que já deve estar bom A gente já separa aqui Batata frita É muito bom Batata frita É bom demais Quando você pensa em batata A galera pede mais Batata frita É uma delícia Batata frita É muito bom Batata frita Faz bem Faz bem pro coração Mentira não faz não Quer fritura Meu irmão Batata frita A gente faz Com o coração Batata Batata frita E agora a gente vai E agora a gente vai botar o sal Molhadinho assim na manteiga Porque dois pedacinhos de bife E acho que já está bom Agora vou dar um corte Pra ver se meu bife realmente está bom Cortar aqui o bife Vamos ver se ele já está bom Corte o seu bife sempre do lado da face da carne Ó Já está bom sim Olha Hummm Que delícia hein Hummm Muito bom Ó Batatas fritas Bife Tudo de bom Ô novinho Ô novinho Vocês são tudo de bom 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 A sarenha A sarenha Tem cara de gotosa Ai gotosa Ai papai Eu gosto tanto do seu carinho papai Eu gosto tanto do seu carinho papai Olha o que aconteceu Estou preso na pia Vou comer gente Vou comer O Tercevens Que é o Red Hot Depois acabou o do Guns Apresenta a vocês O novo integrante da Novo integrante do VDC Gilberto Barros Deixa eu fazer uma comparação aqui na edição Fica paradinho Aí gente Tá parecido Faz carinha de Gilberto Barros Olha isso Bigodinho na glute Hoje é quinta-feira Estamos aqui na casa do Meu padre Meu amigo Meu colega Cara as pessoas ficam muito felizes Quando você aparece Como todo mundo fala Mano É sério Vídeo que aparece você Mano Quando não aparece Nunca mais viu André Celina é caga Celina é antipático Mas você O YouTube agora é family friend Vai cortar a monetização Estamos aqui na casa dele hoje Ele chamou a gente Para uma O que? O canal não é meu mesmo? Dá Tá vendo Os amigos aí Como? Aí estamos aqui na Se fosse inimigo Não falava Falava bem de você Inimigo não falava Inimigo fala mal No Facebook Pelas costas Aí estamos aqui Mano André Chamou aqui Pra gente Pra casinha dele hoje Teve jogo Do Botafogo A gente veio secar Mas o Botafogo ganhou Cadê a Kéferazinha? Mostrar a Kéfera As pessoas acham ela fofinha Kéfera Kéfera? Tem Kéfera Aí Kéfera Ó Não façam isso gente Mãos tratos com os animais Ó Ó como é que ele deixa A cachorra dele Tipo Uma apelação Não, não, não Dou Dez segundos pra você se explicar Cara Ela pegou um galho Aqui no chão Olha o galho ali E roeu o galho Aí ela tá toda suja Por causa disso Mas ela vai tomar banho amanhã Tadinho Mas ela vai tomar banho né Ô meu amor Você tá toda peludinha Meu amor Kéferazinha O nome da cachorra Do André é Kéfera Pra você que é novo no canal Que essa semana A gente ganhou bastante inscrito aí Então pra você que é novo Seja bem-vindo Esse aqui é o André Vocês vão ver muito eles nos vídeos Sempre que vai Tendo escrito novo assim Eu dou uma Apresentada Faz uma resenha É Porque as vezes a pessoa chega Quem é esse? Quem é esse aí? Eu falo Que inscrito novo Então a A esposa dele é muito fã da Kéfera né Então ela botou o nome da cachorrinha dele De Kéfera E ela lá É uma Faz isso com uma pelúcia É um chitsu Aí o nome dela é Kéfera Cadê a pelúcia? Kéfera Kéfera A gente tá aqui na casa dele hoje Trocando uma ideiazinha Essa aqui é a Clotilde Clotilde O primeiro brinquedo dela Era uma girafa Ela já arrancou As antenas Arrancou a orelha Arrancou tudo Filhotinha né Filhotinha É o primeiro brinquedo dela Ela ganhou quando ela tinha 44 dias Quando ela chegou a Gingarra É verdade Já tinha Esse E aí que é Kéfera Agora ela tá essa bola de pelo Vai lá Ali Kéfera A Clotilde A Clotilde Traga pra pé Terra Traz Meteu o pé Foi pegar a Clotilde Opa É igual a Sarah A Sarah Ela te devolve Querendo que você jogue já Vai Kéfera Tadinha Vai Vem Kéfera Esse cachorro aqui do lado Que raça Com esse latidão De velho É um mistura Parece um filo brasileiro Mas é uma mistura Tem um pitbull também do lado E aí ó Vamos Lembra Vocês lembram daquele vlog lá Que eu fui picado pela formiga Na casa da mãe Da tia do André A gente vai pra lá de novo Que dia que a gente vai de novo Semana que vem Semana que vem Vai ter vídeo lá na casa Que vocês gostaram Pô aquele vídeo cara Deu viu pra caramba Deu muito acesso àquele vídeo A galera se amarrou naquele vídeo Deu muito acesso Galera se amarrou E vai ter vlog lá de novo Piscina Água de coco E muita coisa boa Frutas É Kéfera Kéfera vai de novo Vai Então em breve A gente vai lá Pra casa da tia dele De novo Salim com esse bigode sexy Eu não vou não Por que você não vai? Eu tava trabalhando Fala Você não gosta Ah tu não vai mano Que vacilo cara É bom que É bom que sobra mais coisa A gente vai ter que ver Assim você tem que ver Com relação a fazer compra né Não vai ser daquele esquema não Tô tinha que comprar as paradas antes Isso é mais barato comprar aqui Lá acho que eles são muito caros É porque Mas até que a cerveja daquele dia Não deu tão caro não É mas também não rende Ela deu Sábado à tarde Bebe pra caramba Olha isso A gente tá aqui a meia hora Já bebeu nove Sábado à noite Já não tinha mais cerveja Então E foram nove Engradáveis lá Verdade Então é isso A gente não bebe muito Dona Lúcia Seu marido bebe muito Dona Lúcia Dona Lúcia é fogo Dona Lúcia é o seguinte No O encontro que a gente fez No passeio shopping Campo Grande Aí tinha uma senhora Ela muito simpática Dona Lúcia Que é viciada nos vídeos E assiste com o marido dela Aí teve um vídeo que eu fiz Que eu tava mostrando Que eu fiz comida Que a Paula não tava em casa E eu lavei a louça Aí tipo no vídeo eu falei Ó gente Tô lavando a louça primeiro Antes de comer Aí essa dona Lúcia Levou a filha pro encontro E ela falou Eu vi o seu vídeo Eu chamei o meu marido Pra ele ver Ó Tá vendo O Luan lava a louça Ele faz o almoço Ele lava a louça Eu falei pra dona Lúcia Falei Dona Lúcia Nos próximos vídeos Eu vou falar pra senhora Nos vídeos Ela duvida Você vai esquecer meu nome Quando você sair daqui Você esqueceu meu nome Eu não esqueci da senhora Dona Lúcia Obrigado por acompanhar os vídeos O nome da mulher é Nazaré Dona Lúcia Não é dona Lúcia Ela é maior fãzona Dona Lúcia Um beijo pra senhora Primeira vez E a filha dela A filha dela tem 15 ou 16 anos A filha dela já convidou A família Antella E agregados Pro aniversário de 18 Quer que todo mundo esteja lá Iremos Iremos lá A filha dela é uma monte de pessoa também Aqui em casa Aqui em casa é o seguinte Minha esposa trabalha E eu trabalho Eu já tô formado Graças a Deus Minha esposa tá na faculdade Mas quem faz a comida aqui em casa Sou eu O André O André é um gentleman Lava a louça Costura Faz tudo né Exatamente Graças a Deus O André é sinistro O André é sinistro O André ensinou de tudo Se eu não fosse casado com a Paola Eu casaria com o André Porque o André Lava a louça Faz tudo Corta o cabelo né Eu falo uma coisa pra senhora Tira o jornal Globo da mão do velho Manda ele pra colher Pô Moisés Pô É Moisés É Moisés o marido dela Abri o mar vermelho Não faz o miojo Abri o mar vermelho Não faz o miojo Nossa senhora Ela deve estar Meu Deus Ele está falando comigo Gente Agora não falando com a dona Lúcia Mas é o André É o André É o André Também cara E siga o André no Instagram Cara Que ele quer seguidores Poxa O André está fazendo várias lives Mentira Nem fez uma Mas siga o André No Instagram Porque o André Tem várias fotos O André é muito gato Né gente Boles azuis Beleza nórdica Não é sério Nórdica Nórdica Da zona nórdica Rio de Janeiro É nórdica do norte Se liga no Messi Parece com a Sarah Macho Oi Messi Oi Messi Vai Messi Cadê o Cristiano Ronaldo Cadê o Iniesta Vai Messi Joga pra ele Vai Messi Vai Messi Messi Senta Messi Senta O que? Tranquilão Parece com a Sarah A barbinha branca dele Muito lindo Nossa Que mama Labradora Dá 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 pro pai Messi Dá pro tio Dá pro tio É pro tio É igual a Sarah Ele quer que jogue Mas não dá A Sarah Você tem que pegar Na orelha dela Pra jogar Vai Messi Ei que legal Agora solta ele Ele caga Mija Mija Mijou Mijou no meu carro Mijou aqui no caveirinho Opa Amanhã tem vídeo novo Então se inscreve aqui E volta aqui no canal Amanhã Às 6 horas da tarde Que vai ter um vídeo novo Aqui pra você assistir Beleza? E você que não conhecia Esse canal Se inscreve Esse canal aqui é o VDC O canal que a gente filma Nosso dia a dia Filma os nossos momentos E tudo mais Seja muito bem vindo Se você é novo aqui Vamos fazer uma campanha aí VDC VDC chegando a 300k Pega o link De algum vídeo Do VDC Que você goste E manda pra algum amigo seu Alguma amiga sua Um parente Um primo Imagina que legal Vocês dois assistindo VDC juntos E podendo comentar Juntos sobre os vídeos Então vamos tentar Fazer esse canal crescer Gente Esse canal está estagnado Em 220 Alguma coisa A mil inscritos Então recomendo Esse canal Por favor Por favor Mesmo Ajuda a gente a crescer aqui Clique em gostei Que isso é muito importante O Youtube está deixando De enviar os vídeos Pra quem não clica em gostei É tipo um mecanismo Se você não clica em gostei Ele entende Que você não está gostando Dos vídeos E passa a não enviar Os vídeos pra você Entendeu? Então tem que clicar Em gostei sim Agora é muito mais sério Tem que clicar mesmo em gostei E faz um comentário aqui também Sobre alguma parte do vídeo Não comenta coisa Nada a ver não Comenta alguma coisa Sobre o vídeo Eu adoro ler os comentários Sobre o vídeo Beleza? E a maioria dos comentários Quando o comentário é legal Eu sempre respondo Eu sempre respondo Comentário Eu sempre dou like Então acerto Um beijo E até amanhã Volta aqui que tem vídeo Pega esse costume De voltar aqui no canal Sempre aí Pra você poder ver os vídeos novos Aqui do lado Estão aparecendo dois vídeos Que você possa não ter visto Esses foram os dois vídeos anteriores Aqui do canal BDC Então clica aqui Num desses dois Se você não assistiu Certo? Um beijo Falou Tchau 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 Tchau